Fala galera, hoje eu tô aqui com Free Fire de novo pra vocês Gente, eu vou ir solo versus tour hoje Quando eu estiver na parte do avião eu volto E agora eu vou cair Aqui em Catulistia É difícil ler o nome dessas cidades aqui Já mudei Mas é só capa Fogo Tira só a bola daqui Agora foi Onde eu acho que eu consigo fazer o bug do carro Fazer o bug MP40 2, 4, 5 Pega buco na arma, né? Eita 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 2008 não é bugadura, velho Que isso, velho? Não tá mais dando, né? Eu acho que eu vi gente aqui, velho Me enganei, eu acho Deixa eu ver se tá em mira padrão Tá em mira padrão Tá em mira padrão Vou pra Bimazak Vou matar uns caras aqui Preciso de mais caras, velho Bora pra Bimazak Bora pra Bimazak Nossa, velho Eu saí bem na hora que eu saí Que ia fechar Que é isso Aqui é profissional Dirigindo Ai, não, velho Vou pegar a posição, então, né? Que é isso? Tem três caras aqui, velho Que é isso, velho? Minha posição tá horrível Sai daqui, desgraça Sai daqui, desgraça Porra Negócio chato Vou matar todo mundo que tiver aqui, velho Morre, desgraça Que é isso, velho? Porra Que é isso, velho? Caraca Tem pra eximir esse troço Não acerto uma bala Ah, velho Que droga Quem é que tá tirando aqui em mim, velho? Achei Matei um Não tô conseguindo fazer o bug do capa Ah, velho Que é isso? Que exagerado Tem muita bala de AR Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Bora lá E aqui E aqui não é vetor sem nenhum Cadê o outro deles? Ó, tá Tem uma aqui Tem uma aqui Penela que boa Tem mais a gente aqui Já achei Sua arma é muito ruim, velho Sua arma é muito ruim, velho Cadê o cara agora, velho? Fugiu Ah, mas deve ter outro cara aqui, velho Se um Se um tava atirando É por causa que tem gente Olha aí Viu o que eu disse? Pega a posição Pega a posição, pega a posição Matei Amarelo O que é isso? Ah, velho Tem gente aqui O que é isso? O que é isso, velho? Que sufoco Pra fazer essa partida O que é isso, velho? Vai daqui, velho? Poxa, velho O que é isso? Vai daqui, velho? Vou jogar mais um Se der tempo Não, não vou não Senão o YouTube não deixou Vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Tchau